Destino Panorama, dicas para visitação após a pandemia. Na Tércia era distrito do município de Santa Rita do Sapucaí e foi elevado a categoria de município renomeado para na Tércia. As versões sobre a origem histórica do município destacam primeiramente que a região teria sido ocupada por índios e desbravada pelos bandeirantes. Os primeiros habitantes afirmam que ergueram no local a primeira Capela do Rosário. E por incentiva do padre Manuel Antônio Teixeira de Miranda, os moradores da região criaram a paróquia de Santa Catarina. A construção de uma nova igreja em um local mais apropriado trouxe como consequência a venda das terras dos arredores e a ocupação do lugar, criando-se mais um novo povoado. O município possui um aspecto montanhoso com belas cachoeiras que, devido a sua altura, atraem muitos turistas para a prática de esportes radicais, como o rapel. Um dos principais pontos turísticos da cidade é a Cachoeira da Usina, com queda d'água de 45 metros de altura. A Cachoeira da Usina é um dos pontos turísticos mais procurados no município, com um grande número de visitantes, devido ao seu fácil acesso e sua beleza exuberante. Quando a pandemia acabar, venha conhecer na Tércia e seus pontos turísticos. Destino Panorama A Cachoeira da Usina é um dos pontos turísticos. A Cachoeira da Usina é um dos pontos turísticos. A Cachoeira da Usina é um dos pontos turísticos. A Cachoeira da Usina é um dos pontos turísticos.